Atenção! A Prefeitura de Araruna, através da Secretaria Municipal de Saúde, pede encarecidamente a todos os ararunenses que não saiam de casa. Não é férias! Estamos numa guerra! Faça sua parte! Não saia de casa! Todos nós temos de ter a consciência que em tempos de pandemia, o melhor é ficar em casa. Evite também fazer viagens que possam ser adiadas. Se chegarem de viagem de fora do estado, permaneçam em seus lares em quarentena por no mínimo sete dias. Ainda recomendamos aos empresários do comércio local o fechamento obrigatório de seus estabelecimentos para evitar a disseminação do coronavírus. Evite aglomerações! Evite andar sem necessidade! Evite a propagação do coronavírus! Nesta guerra, o Exército somos todos nós! Governo Municipal de Araruna, cuidando da nossa gente!